Criação brilhante, eu devo a um pai que eu tinha Mamãe a minha rainha, no lar que foi habitante Papai foi o meu gigante, mamãe estrela que lida Ela pela minha vida e ele pelo meu estudo Os meus pais fizeram tudo para eu não sofrer na vida Foi mãe quem pariu, quem canta, pai fez este repentista E eles botaram uma artista dessa terra que encanta A minha mãe foi a santa, ou com ela parecida Pai teve a mesma medida, pra mim nunca foi se junto Meus pais fizeram de tudo para eu não sofrer na vida Desde o tempo de inocente com eles vivi tranquilo Fui criado no estilo daqueles de antigamente Ninguém passava na frente de pessoa conhecida Vi, vi, vesti calça comprida, já estava grande e barbudo Meus pais fizeram de tudo para eu não sofrer na vida Eu fui criado na roça para ajudar os meus pais Meus irmãos foram iguais